olá meus amigos e minhas amigas olha só gente o meu projeto aqui ó deu certo aí ó hoje estamos amigos a caixa já está cheia então agora vamos começar o bombeamento dessa água lá para cima gente vamos que vamos olha olha só que maravilha choveu fantástico né encheu aí maravilha então agora nós temos água para bombear para a caixa onde nós temos o nosso projeto o o o o o o ó o o o o o o ó o ó corta 8 e Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.